Ficar rico? Ser pobre? Rico? É melhor pobre? Melhor rico? Por que fica rico? Por que não fica rico? E por que é pobre? Hoje nós vamos ver essa questão desse vídeo aqui. Beleza? Olá! Tudo bem, pessoal? Antônio Borges novamente aqui falando do blog antonioborges.com.br E antes de entrar diretamente no assunto aqui sobre pobre e rico, rico ou pobre, quero te pedir que você se inscreva no meu canal aí, tá bom? Inscreva no nosso canal, o meu não, o nosso, tá bom? O canal aqui é nosso, para nós aprender, dialogar, enfim, agregar algumas coisas importantes na nossa vida, beleza? Então se inscreva aí, dá aquele joinha assim, beleza aí? Deixe aquele comentário aí, o que você achou do vídeo, tá bom? Então assista até o fim. Não deixe de assistir esse vídeo até o fim, que eu tenho certeza que você vai agregar algo interessante na sua vida a partir de hoje, para que você tenha uma outra visão, beleza? Sem muitas delongas, vem comigo para a tela do meu computador. Vamos entrar aqui na... Vou compartilhar a tela aqui, tá bom? Compartilha na tela. Você tá compartilhado já. Tá aqui minha fontinha aqui, vou pôr ela aqui assim, vai. Vou dar que não atrapalha, acho que aqui no canto não atrapalha, não é? Fica aí, tá bom? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho assim. Pra ficar tão miudinho, né? Aí, beleza? Então, vamos lá. Então, o que fazer para ficar rico? O que fazer? Será que tem alguma coisa que eles puderam fazer para ficar rico? Com certeza. Todas as pessoas que fizeram rico, que ficaram rico, que não vinham de família rica, que não ganhou na loteria, eles fizeram alguma coisa para que fiquem ricos, entendeu? Será que trabalhar muito é a solução? Trabalhar é trabalhar muito é a solução para ficar rico? Será? Vamos ver hoje aqui. Se trabalhar muito realmente dá para ficar rico, igual muitas pessoas falaram. Tem que estar trabalhando muito, quer ricar, né? Ah, tem um ditado que o pessoal fala para ele. Está trabalhando muito, né? Está fazendo hora extra, está querendo enricar, né? Mas só que não é rica. Será? É rica? Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou contar uma história aqui de um cara que ficou rico. Teve um cara que ficou rico aos 65 anos. Aos 65 anos, ele ficou rico. Aí perguntaram para ele, por que você ficou rico aos 65 anos? Por que você não ficou rico aos 60, aos 55 anos, aos 50 anos, aos 45 anos? Por que você só deixou para ficar rico agora, aos 65? Depois de 65, muito tempo, né? Você deveria ter ficado rico há anos, aí, uns 60, 55, 50, 45, 40 anos. Por quê? Sabe o que ele respondeu? Estava muito ocupado. Estava muito ocupado para ficar rico, né? Quem sabe você não se encontra nessas condições aqui, ó. De muito ocupado. Muito ocupado. Entendeu? Vou até escrever aqui, ó. Muito. Muito. Opa! Muito ocupado. Quem sabe você não se encontra nessas condições aqui, ó. De muito ocupado. Hã? Vai mudar aqui, ó. Quem sabe? Muito ocupado e não tem tempo para ficar rico. Ocupado com o quê? Com a mesma coisa. Com a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Com certeza, esse camarada aí, né? Esse camarada aí, ele não ficou rico antes porque ficou muito ocupado. Vai, falou. Ele ficou se ocupando fazendo a mesma coisa. Foi ensinado a trabalhar, trabalhar, trabalhar para ficar rico. Aí, ele viu que não ficar rico, aí mudou de ideia. Entendeu? Quando ele mudou de ideia, aí conseguiu ficar rico. E é assim. Para você ter alguma coisa à vista, tem que mudar de ideia. Tem que empreender. Eu vou entrar muito nos parâmetros aqui. Está muito claro, fácil de entender como é que funciona a coisa. Eu vou adiantar para o ouvido não ficar muito complicado, tá bom? Então, esse camarada aqui, simplesmente, a resposta dele foi direta e reta. Estava muito ocupado. Entendeu? Obcecado em vender seu tempo. Obcecado em vender seu tempo. Vender o tempo, né? Vender seu tempo para as empresas. Trabalhar o mês inteiro, vendendo o mês inteirinho, vendendo. Vai ganhar aquele salário. Não sei qual é o salário. Depende do salário de quem ele. Se estuda. Se não estuda, você recebeu salário mínimo. E olha lá. E se estuda, dois, três, quatro, cinco. No máximo, no máximo, vai estourar. Aí, uns dez salários mínimo. Vai estudar muito. Aí, cinco, oito anos, vai estudando. E aí, depende do seu nível de vida. Também não dá para você ficar rico, milionário, com oito mil reais por mês. Entendeu? Oito, dez mil reais. Porque você não escala. Você fica parado ali, né? Então, você tem que mudar. Se você não mudar uma forma de parar, ficar vendendo o teu tempo, todo o teu tempo. Se você vender todo o teu tempo, pronto. Você não sobra tempo a mais nada. Você não pode vender tudo. Ainda que você venda um pouquinho. Mas, deixa mais tempo para você fazer outras coisas. Para você procurar formas de ficar rico. Tá bom? Então, o que fazer por obrigação? Tem pessoas que fazem as coisas por obrigação. É quando você trabalha para outras pessoas. Você trabalha, trabalha, trabalha. E é uma obrigação. E ia ter outras pessoas que trabalham para o hobby. Trabalha para o hobby. Entendeu? E essas pessoas que trabalham para o hobby, simplesmente, ele... Ele vende o seu hobby. Entendeu? Ele vende. Você não é obrigado a trabalhar, vender o teu tempo a vida inteira, não. Fazendo aquilo que você não gosta. Às vezes, você tem uma profissão, fazer alguma coisa, você não gosta. Mas, você é obrigado. Porque, se você sabe fazer aquilo. Aí, você não procura fazer outra coisa. Você não procura fazer o que você gosta. Você procura fazer só aquilo que te vê à primeira vista. Aí, você não gosta. Mas, está dando um dinheirinho para você subir e viver. Aí, você fica obrigado ali. Para não morrer de fome e para não passar necessidade. Tem misericórdia, né? Mas, se você tiver um hobby, você gosta de algo, fazer como hobby. Isso aqui, você pode vender. Entendeu? Durante a semana, você trabalha, trabalha, trabalha. Tem pessoas que trabalham durante a semana. Trabalham, trabalham durante a semana para trazer o pão. E, no fim de semana, no fim de semana, ele faz um hobby. E, por que não? Esse hobby que você faz, por que você não vender ele? Por que você não trabalhar? E, esse hobby, fazer um trabalho e vender esse trabalho com hobby. Porque, aí, você não... Porque, aí, você não sente que está trabalhando. Você vai sentir que está fazendo hobby. E, você está ganhando. Você está vendendo o seu hobby. No lugar de você vender o seu tempo, vender aquele trabalho sacrificado que você faz no nosso... Venda o seu hobby. Aquilo que você faz por prazer. Aí, você não está trabalhando. Você está se divertindo o prazer. Beleza? Então, profissão também. Tem pobre. Tem pessoas que estudam. Isso não é uma profissão. Você é médico. Você é advogado. Você é doutor nisso. Doutor daquilo. Veterinário. Você é polícia. Você é delegado. Enfim. É uma profissão boa. É. Com certeza. Estudar é ótimo. É coisa boa estudar. Eu não sou uma pessoa muito destruída de conhecimentos de estudo. Mas amo estudar. Amo estudar. Sou eterno estudante. Porém, estudar nem sempre traz riqueza, não. Entendendo? Existem pessoas que estudam a profissão e é pobre. Em toda profissão. Tem pessoas que conseguem ricar por A ou por B, porque não investiram. Mas também tem pessoas que não investiram e continuam a pobre. Entendendo? Tem pessoas que têm profissão, têm estudo, têm faculdade, têm tudo. E é pobre. Entendeu? Não significa que você vai estudar, tem uma profissão que você vai ser rico. Não, não. Não. Se você não investir, se você não fazer um projeto de vida, você vai continuar. Pobra, remediado ali só para manter aquele nível ali que não passa dali. Aquele teto ali. Entendeu? Faculdade é um requisito. É um requisito. Não é sinônimo de riqueza, não. Entendeu? Às vezes vai trabalhar, sabe para quem? As pessoas fazem faculdade e, às vezes, sabe para quem que vai trabalhar? Para quem não estudou. Tem pessoas que não estudou e é rico. Está cheio de gente aí. Se você pesquisar aí, pesquisa aí. Pessoas que não estudou. Não vou nem falar de analfabeto, que deve ter. Mas tem pessoas que não estudou. Estudou em dois, três meses. Um ano, dois anos, três anos no máximo aí. E é rico. Aí você fez faculdade, continua pobre. Vai trabalhar para quem não fez faculdade. Não estou aqui falando para você não fazer faculdade. Faça uma, duas, três, quatro, quantas você puder. Mas não fica obcecado na sua faculdade. Abra a sua mente. Abra a sua visão. Arrume tempo. Arrume tempo para projetos. E muda o seu mindset. Muda a sua cabeça. Na sua cabeça não deve olhar só aquele estudo, só aquela profissão, não. Não. O seu mindset tem que ser mudado para a prosperidade, para a riqueza, para coisas mais avante. Abra o seu horizontal para enxergar algo mais amplo. Beleza? Então é isso daí. Não vou entrar muito nesses parâmetros aqui. Foi só uma apanhada aqui para você entender que para ser rico não precisa ser... doutor, doutorado, PHD, não. Você precisa ter tempo para ser rico. Entendeu? Se você não tiver tempo, você pode estudar o que você quiser. Vai continuar pobre. Entendeu? Aquele homem, esse aqui, ó. Ele falou que não teve tempo para ficar rico. Aos 40, 45, 50, 55 anos, aos 60 anos, ele não teve tempo para ficar rico. Entendeu? Ele não teve tempo, estava ocupado. Mas aos 65, ele decidiu que eu vou ficar rico com rico. Beleza? Então é isso daí, ó. Vou terminar por aqui, tá bom? Não se esquece, se você gostou desse conteúdo, se agregou alguma algo na sua vida aí, se você tirou algum insight aqui para mudar a sua vida aí, aproveita. Vai em frente, tá bom? Deus na frente e nós atrás. Vamos que vamos, né? Deus vai abrindo os caminhos, Deus nos dá força e a gente batalha. A gente batalha, batalha e nós conseguimos. Conseguimos, beleza? Então é isso aí, vou terminar aqui. Um abraço para todos. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Nosso canal ainda, tá? Tá fazendo o que ainda que não se inscreveu ainda? Tem 20 tempo, olha. Vou dar um tempinho aí, tá bom? Vou. Tô esperando. E aí? Já se inscreveu? E o joinha? É tudo simples, só tá. Depois, depois você terminar aqui o vídeo aqui, você assistir o teu vídeo, aí você deixa um comentário, compartilhe. Deixa o canal aí, tá bom? Beleza? Até o próximo vídeo e um abraço.